Essa pessoa acordou e você foi o primeiro pensamento que veio na mente dele ou dela. Respira fundo, se concentre, que inclusive teremos a letra inicial. Vamos descobrir quem é essa pessoa? Ela logo ao acordar, você foi o primeiro pensamento que passou na mente dele ou dela. Olha, me fala de alguém que é muito flexível, tá? Me mostra alguém que tem uma habilidade corporal muito grande ou se expressa muito bem, tá? É uma pessoa muito verdadeira, é uma pessoa que tem muito bem querer por você. Ela já dormiu pensando bem em você e acordou pensando bem em você, tá? Me mostra que de alguma forma essa pessoa em algum momento teve que sair da sua vida. Mas eu vejo agora o regresso e é um regresso muito verdadeiro, muito espontâneo, tá bom? A letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá. Temos um I, W, G, S, N, L, U. Essa pessoa pode estar em viagem no momento também, não é descartada essa hipótese. Agora, o resto é maravilhoso. Vamos lá.